E aí Tá tocando Onde cá? Boa tarde, Sazé Apareceu de novo? É Demorou uns anos, mas não aparece Vamos chegar Você tá bom, Sazé? Tá firme, né? Sim, graças a Deus Muito bom, muito bom Boa tarde, Sazé Tudo bem, Sazé? Com licença Você não esqueceu da entrevista, não? Não Você tem quase uma roça aqui, né? É uma capoeira Uma capoeira Opa Tá dando aula? Não, não Não Oi, boa tarde Parece mais uma loja de viola É mesmo, né? Quanta viola De toda a tamanho também, né? Às vezes o senhor vende alguma, Sazé? Não vendo Não? Isso aí é tudo ganhado É tudo ganhado? Tudo ganhado Comprei esses dois aqui, né? Mas nem as ruins Que o senhor ganha, você não vende? Não vendo A turma quer comprar, mas eu ganhei Ganhado não pode, né? Ou o cara vem aqui que é de a viola que eu dei pra você, né? Essa viola que eu paguei cinco meréis na parecida Opa Você pensou quantos anos de meréis? Faz tempinho, né? Faz tempinho, né? É, faz tempinho E esse violão que eu comprei pro meu filho quando ele tinha nove anos É Agora tá com 45 E o senhor gosta de guardar ele? Gosto Mas escuta, o senhor toca ele de vez em quando? Toca É Aqui aprendeu meu filho, aprendeu os netos, tudo Mas por que que o senhor escolhe esse violão antigo pra tocar em vez de um novo? Por que isso aí? Porque esse aqui é um relíquio, né? A gente começou a carreira Os meus filhos, né? Mas o som é bom É O som é bom A mesma coisa Ah, tá Então era Aquele tempo Esse aqui era um dos melhores violões Que marca que é? É Reis Reis? Reis Essa marca eu não conheço Ah, eu conheço E daí meu filho aprendeu Depois os meus netos Tudo passou e aprendeu nisso aí? É Tudo os netos aprendeu neles O neto mais velho hoje toca, né? É profissional mesmo Certo Ele toca lá na Canção Nova No grupo da Aham Até Correiana Nessinha Correia E aí ia pra Bahia e gravaram 6 CDs Quer dizer que tá no sangue a música, né? Tá no sangue, é Seu Zé Nós fizemos uma entrevista uma vez Ah? Não é que ficou ruim Ah? Mas essa vai sair melhor Então, Seu Zé Aí a gente vai fazer tudo de novo É Primeiro vamos começar lá do seu nome De novo inteiro É o nome certo, né? José Asfardo da Silva Apelidado por... Antes que eu tinha dupla era mano É Agora que eu comecei a dar aula e virou Zé da Viola Ah, foi depois das aulas que começou? É Aí começou Zé da Viola Seu Zé, seu nascido em que lugar? Lá nos Pinheiros, lá na Urban Nova agora Uhum Lá que eu nasci É, município de São José dos Campos Município de São José dos Campos E a data que o senhor nasceu? É 12 de 8 de 38 12 de 8 de 38 38 O senhor tem quantos anos então? 78 78 Vou indo pro 79 E tá firmão, né? Graças a Deus O senhor anda de bicicleta ainda, Seu Zé? Direto É? É Beleza Bicicleta de bote De bote? Como bote? Se eu atravesso o rio? Não, vou pescar de bote Ah, vai pescar de bote? É Mas aqui no Paraíba, não? É, no Paraíba Pega o lanche pra cima de bote Aham Mas o bote é motorizado? Não No varejão é uma música Ah, no varejão Mas daí o senhor encosta assim num canto e para? Como que é? Não, vou pro meio Vai pro meio É, depois tem um apoio e tu apoia no meio do rio assim Pra jogar a linhada Pra jogar a linhada É O que que é apoio então? Explica Poio é um peso É um peso? Uma corda e o senhor desce Certo E segura o bote Que nem se fosse uma âncora, né? Isso é Legal Então a sua vida sempre teve nem perto do rio Paraíba, né? É direto Pois é, então eu quero que o senhor conte como que era a casa que o senhor nasceu ali pros lados da Urbanova Ah, a casa que eu nasci lá não era tijolo, era tudo de pau a pique De pau a pique De pau a pique É, as fincavam aqueles morãos, né? Fincavam aqueles... fincavam da corda de pedra, depois tramavam assim E daí barreavam dos dois lados Aí ficava aquela parede Uhum E o teto era de? É... Palha De paia É, sapé Sapé, né? É... O senhor ajudou a construir isso aí alguma vez, não? Não, eu já dei a construir mãe Fazia aqueles tiosquinhos de palha, né? Redondinho Tudo de palha e tacuário Tá, mas assim... Quando o senhor morava lá, quando você era criança O senhor ajudava a fazer casa desse jeito? Ajudava Ajudava Quando eu já tinha oito anos, eu já ajudava a trabalhar na roça com a minha mãe, né? Uhum O pessoal, meu pai ajudava a barreira Ele fazia um mutirão Quando tava levantando a casa Pra ajudar a cobrir, ajudar a barreira, né? Uhum A gente tava... O povo do bairro ia dar uma mão pra aquele Outro ia fazer, juntava, ia dar o outro E como é que era esse mutirão? Vocês cantavam alguma coisa? Tinha comida? Como que era? Ah, depois que acabava... O parceiro ia barrear uma casa Depois que a barreava a casa Ia comida e depois ia dançar a catira Dançar a catira, é? A diversão era catira E tinha mais alguma outra música? Era só catira? Era só catira Tinha até ele... Canavero que fazia uma roda Quando você dançava as mulheres cantando e virando Você sabe? Uhum Chamava Canaverde Como que era Canaverde? Fala mais um pouquinho dela Então é... Um cantava um verso... Estrevisado na hora, sabe? Ah, na hora? É... Um cantava pra um, o outro cantava pra um, e eles vão andando Uhum A bota inteira da Canaverde Tá, mas é assim... Cada um que tinha vontade falava da viola Falava, cantava... E os dois violeros tocando Os dois violeros tocando Então ele cantava em cima da nota da viola Uhum Só que eles estavam sem viola É, sem viola Quem cantava estava sem, né? Tá, estava sem E o senhor lembra alguma coisa que eles cantavam? O ritmo que era dessa Canaverde, não? Ah, eu li o ritmo da Canaverde é mais ou menos assim É isso aqui Daí um ia cantando, que o outro cantava lá É a mesma coisa de um calando, sabe? Sim É a mesma coisa de um calando Um desafio, né? Um desafio, um cantava aqui, o outro respondia lá E rimava Como é que era? Rimava Como que era a rima que fazia da Canaverde? Então ele fazia os versos rimados de cabeça Aham Mesmo que ele tinha essa letra, né? Tá, mas o senhor lembra como que era? Rimava o primeiro com o último, o primeiro com o segundo? É, ir rimando Primeiro com o segundo até chegar no fim E o outro que ia responder tem que pegar aquela última lima debaixo Tem que pegar debaixo e continuar Para responder Para responder É Tá sério Nossa, bonito e tem que ser cabeça boa, né? E a senhora pensou que aquele tempo quase ninguém tinha leitura Aham Olha Na roça a maioria não tinha leitura, né? Aham Devia ser animado isso É E a dança, como que era dessa Canaverde? Como que era? É, só andando e balançando o corpo Andando e balançando o corpo É Homem, só mulher dançava ou homem dançava? Não, misturado, mulher e homem É A mulher também cantava Ah, a mulher também cantava Ah, a mulher também cantava Cantava Botava a verso também Botava a verso também Aham Quando as díam que dava para ela rimar lá Certo E era alternado? Era homem e mulher, homem e mulher? Ou era um Não, era Tinha uma parte que dançava homem e mulher Ah, era separado Separado, é Naquele tempo ainda não misturava muito Não misturava não Então fazia aquela roda Mas onde era mulher, era só mulher Tá Depois o homem era só Oh, oh Muito divertido Devia ser muito gostoso É gostoso Então você vai desverchando antigamente Era tudo mais fácil, né? Era mais fácil, né? Era mais fácil Bastava querer cantar, né? E dançar Simples, né? É É legal Você lembra mais alguma diversão dessa época Que vocês brincavam ou não? Não, isso que eu lembro Isso aí é só canaveiro, catir e Moçambique é normal Tinha mesmo, né? Mas Moçambique era um grupo Que ia, né? É um grupo que dançava, é Aqui a Folha de Rei Uhum Então O seu participou de Moçambique, Folha? Eu participei muito tempo Mas assim, lá naquela época Eu era moleque de 14 anos Mais ou menos Eu dançava Moçambique Só dançava Moçambique? Uhum Dançava Moçambique Depois de uns 10 anos Eu comecei a dançar catir também, né? Uhum E a Folha de Rei Eu acompanhei desde 9 anos Mais ou menos Mas aí só acompanhava junto com eles? Só não tocava? Não Não Só acompanhava Sai aquele multijão Catando prenda, né? Sim Daí no dia da festa Do dia 6 de janeiro Daí Tinha 3 dias de festa A turma comia todo aquele boi Que ele ganhava Ah, no dia 6 de janeiro? Aí matava, fazia comida pra todo mundo Daquilo que tinha ganhado Era festa de reis Festa de reis Era ali no bairro mesmo? Era no bairro mesmo No bairro mesmo Como é que chamava o bairro lá? É, Urbanova É bairro dos Pinheiros Bairro dos Pinheiros Agora que é Urbanova É, agora que é Urbanova É, tem tudo Mas era bairro dos Pinheiros Então, o senhor falou que começou a ajudar pai e mãe Com que idade mesmo? O que o senhor falou? Oito anos e aí ia pra rosa com a minha mãe O que o senhor fazia com ela? Eu levava uma enxadinha velha e atrapalhava no meio Você ia atrapalhar ela? Sim Carpi café, limpa a mandioca, né? Não ia parar Mas a enxadinha era pequena? Era pequena Era pra criança mesmo, né? Era pequena Era certo pra criança É Então, a gente aprendeu cedo, né? Aham E chegava lá, pendurava a merenda no gás da árvore, por causa da formiga Porque então não tinha garrafa teneira, era só vidro, né? Era vidro Tampava com sabo, garrafa café E o café era café de garrafa, não? O senhor? O café era café de garrafa? É, café passando na garrafa, só que põe errado na garrafa Não, mas assim, eles moíam a cana e botavam o pó de café, não é assim? É, fazia isso Fazia isso mesmo De cana Moíam a cana e põe o pó, passava Passava, né? Dava um café gostoso É E pra tapar a garrafa era com sabugo? Com sabugo Sabugo de milho? É Raspava com sabugo, que não tinha arroia, né? E virava a tampa das garrafas Virava a tampa Ai, que legal Não vazava? Não Não Podia cair assim e não vazava Olha É Aquele é rijo, né? É rijo, é Acho que ele incha, né? É, ele incha Fecha, né? Então Entrei ali e usava lá na roça E a escola, seu Zé? Você foi na escola? A escola, eu... lá não tinha escola Não? Não Então quando eu entrei na escola, quando eu... Eu tinha quatorze anos Aí pareceu levar um... lá era inspetor que tinha no bairro, né? Aí carregou um professor lá, mas era muito longe Ele foi uma semana, só não voltou mais Depois eu vim estudar quando eu vim pra cidade Que meu pai vendeu lá, os irmãos caíram, eram três irmãos Daí queria que meu pai vendesse para que partiu o dinheiro Ele já morava aqui na cidade Daí venderam e ele ia embora pra cá, daí eu entrei na escola O senhor era mais novo então? Mais novo Eu entrei na escola com... Eu acho que era quase por dezesseis anos já Aí que o senhor veio estudar de verdade? Aí eu vim estudar de verdade Aí o senhor aprendeu a ler e escrever direitinho? Graças a Deus Eu trabalhava, de noite eu ia pra escola Os meus tios que já eram estudados ajudavam a gente Tá certo Mas vamos voltar lá pra trás Quando eu perguntei pro senhor se vocês brincavam Não é só da música assim O senhor não brincava de outras brincadeiras? Brincava O que que era a molecada? A molecada o que nem brincava lá era... Aí você... Coisa de parmeiro Canoinha de parmeiro Você sabe? Que abre, você dá o carinho pra ele e cai né? Então eu subi lá na hora do morro Eu soltava aquele... Vinha que vinha a brincadeira Ficava até sem cor na perna e espalava o barranco lá Aquela era brincadeira nossa Essa era a uma né? E a bolinha de gude vocês brincavam também ou não brincavam? Aqui temos não tinha Não tinha? Não tinha Mas é perna de pau Vocês faziam perna de pau? É Furava, atacava, apanhava no ganchinho E a mulher que ela andava pra ver o cara que andava mais longe sem cair né? Batia a bola com aquela perna de pau Nossa Batia a bola? É bom Era o preparo físico né? Nossa Era o corpo inteiro ali se mexer né? Mas você jogava futebol também não? Ah depois... Não, mas assim de criança lá? De criança brincava Brincava também É só que não jogava assim, brincava com a bola né? É bola de pano, fazia bola de pano e brincava Ô Seu Zé, vocês moravam perto da cidade de São José dos Campos né? A bem dizer dava o que? Uns 5 km da cidade? Acho que dava um pouco né? Mais um pouquinho ainda É Aquele tempo eu usava nada, aí não tinha nada Não tinha casa ainda né? Não, ali tinha uma fazenda onde eu guardava os caras de boi Tá Então tinha só um trillinho que vinha pra cidade Aham Depois dali da caixa d'au que começava Começava a ter casa É ter casa Tá Então minha pergunta é porque eu quero saber o que vocês comiam lá Aham? Porque pra vim fazer compra era longe né? É Então daí vinha pra fazer compra era comprar sal né? Uhum Lá fazia farinha Tinha arroz, feijão, pó, fazia lá mesmo Farinha de milho ou de mandioca? De mandioca não é fazia Fazia de mandioca? De mandioca É farinha de milho, comprava Comprava? É A farinha de mandioca vocês fazia cutipiti não? É É Mas vocês tinha prensa ou era no barranco? Não, na prensa Na prensa Tinha uma prensa de que ele virava né? De madeira De madeira Eles faziam aquela rosca na madeira mesma coisa de ferro né? Sim E rosqueando né? Com formãozinho É E rosqueava e apertava Certo E o senhor aprendeu a fazer? Não aprendi Não? Não aprendi, era muito difícil Era difícil? É difícil Não, a fazer a farinha eu tô falando A farinha eu fazia A farinha eu fazia A farinha eu ajudava né? Ajudava a ralar a mandioca, virar aquela rodinha né? A ralar Ajudava a torrar E... Mas tinha tanta coisa que a gente fazia né? Sim É Tinha muita criação Tinha que cuidar da criação Que que tinha? Porco, galinha? Porco, galinha, pato, mareco Aham Fiz tudo E vocês criavam gado também? Tiravam leite não? Não Leite não? Não, é só porco e... E plantação mesmo Então vocês não tomavam leite? Tomavam Mas comprava Comprava de ouro? Tinha um fazendeiro Pareando com o meu pai Que hoje é da tecelagem né? Então ele vendia Então tinha carrocinho só entregando Aham Então a gente pegava dele Ah, eles passavam com a carrocinha na frente? Da sua casa? É Pegava aquela estradinha da roça e ia indo Aham Com a carrocinha empurrando e vendendo Mas eles vendiam naquele garrafa de vidro? É uma garrafinha de vidro Aham Que tinha Vocês guardavam uma garrafa e entregavam pra eles? Entregavam, é Quando acabavam entregavam de novo Pegavam a outra Nossa, então já tinha entrega de leite Já tinha Lá na roça mesmo Olhavam bem na roça É E o que vocês faziam com a carne por exemplo? A carne de porco? A carne de porco a minha mãe fritava e não tinha geladeira Aham Aí fritava tudo que era o porco Ponhava numa lata dessa lata de crozena Aham E tampava ali e deixava E ia usando devagar? Daí ia usando a gordura Pegava a carne Esquentava Mas tudo fritinha Tá certo A mesma coisa põe na geladeira É Não tinha geladeira E pão? Vocês comiam pão ou não? É difícil Só o fim de semana que vinha na cidade Uma era fubá Fazia bolo de fubá E sal Põe naquela panela de ferro Tampava em cima Põe a brasa Aham E fazia aquele bolo de fubá Fubá torrado Aham E pra vir na cidade Como que vocês faziam? Tudo a pé Tudo a pé Depois quando trazia as coisas pra vender Tudo aquela coisa na costa Chegava no mercado Não tinha banca Põe tudo na rua Assim dentro do mercadão No mercado era no chão Que vendia as coisas Não tinha banca Não tinha banca Tinha tudo de balaio Assim cesta Aham E vendia ali Tinha gente vendendo pra fora do mercado? Também não Pra fora Tinha Lá a padeira Só quem tinha Pagava uma taxinha Aham Pra entrar dentro do mercado Agora ali pra fora Não pagava não Pra fora qualquer um podia vender Vendia E a sua família Seu pai e sua mãe Vendia alguma coisa? Vendia Vendia? A aveia tinha 30, 40 caixas Ah, ele tinha tudo isso? É, daí ele ia tirando E tinha um tachão De fazer farinha Mais ou menos assim Um metro e cinquenta quadrados Aham Ele ia tirando e apanhando ali Aí cobria Mas cobria com o que? Com um pano de saco Com um pano de saco Pano de saco E teve aqueles panos de saco Que vinha açúcar, arroz, né? Aham Então tinha ciência que não cobertou E cobria Ali por cima Aí ele apanhava a folha de banana Aham Tá E daí quando ia vender Tirava as pencô na branca Assim quando tinha E apanhava maio e mel Por cima vinha Daí cortava os pedacinhos Aham Pra vender Pra vender É Mas eu posso estar enganado Mas eu acho que naquele tempo A abelha era mais mansa Acho que era a abelha Europa, não é? É Mas mesmo assim não mordia Mordia? Mordia O meu tio na vez foi tentar tirar mel lá É Sabe que ele foi parar no hospital Da picada mesmo? Muita picada Muita picada Deu uma febre no homem E o senhor ajudava também, não? Ajudava, só que não podia bater nela Não podia bater? E o meu pai não bater Mas ele tinha máscara, tudo? Não Ele levantava cedo ali No tempo do frio Aham Quatro horas de madrugada assim Aí ia lá e erguia A tampa era toda despregada Pegava a talha dele E erguia um lado E ele segurava Ajudava a segurar Ele ia barrer na beira devagarzinho E cortava uma penha E cortava outra Era assim que ele fazia? Mas não jogava fumaça? Mas com a fumaça Ela fica meio boba Não jogava É com o tempo do frio Ela fica bobada Ela fica parazada É parazada É Aí quando dava e desquentava o sol Fechava ali Não matava Aí não podia chegar mais perto Não podia chegar mais perto É Olha, é assim que vocês faziam? É Daí eu escutava No meio daquele ronco de beira Caçando foi laran Fruta de laran Ah sim E se ela estava pegando mel Pegando mel Tá certo Então aquele ronco de abena Ele plantou uma carreira de pé de amor Outro pra lá Uma coisa de uma cobertura E ela ficava ali embaixo Mas e as caixas ele fazia com um quadrinho para colocar? É Fazia certinho Fazia uma caixa de quadrinho Mesma coisa É um caixão né? Um caixote Daí pregava uns poços na tampa Ela fazia tudo penduradinho na tampa Ah ela fazia pendurado na tampa É Daí você erguia a tampa e saia tudo assim pra fora Ah entendi Já entendi como que é É bem simples É Aí tirava aqueles mel que já estava meio escuro Ele deixava pra ela comer O escuro dava pra ela O escuro dava pra ela E os branquinhos levava pra vender Levava pra vender E o senhor gostava de mel? Ah gostoso É Muito gostoso né Depois ele escorria e enchia aquele garrafão De mel era bem purinho mesmo Ah ele botava dentro de uma garrafa? É o que estava escorrido Ah escorrido Daí ele enchia aquele garrafão assim Tá E ponhava no canto lá Ah hum Aí a turma lá comprava deles Outro ia lá e lhe dava Usava pra remédio também É usava pra remédio É Falar em remédio o senhor lembra Como é que fazia quando ficava doente Quando eu dava algum problema Ah minha mãe tinha uma horta Tinha tudo quanto era remédio de mata É É Artelã O senhor lembra não Artelã, poeira Camomilha Rosa né É Barcho Barcho Tem outro como é Ih tinha tanto Piracá Piracá É Tinha tudo quanto era Remédio A rosa ela usava pra que? Eu ia perguntar isso Pra Quando dava pobendo os olhos Cozinhava se passava né Febre também Era rosa branca? É sim senhor Tinha essa rosa branca né Cozinhava também pra beber Pra cortar febre Cortar febre É Tinha Tinha aquele mentruz? Tinha mentruz Também era reservada Por causa do machucador né Ah hum Mentruz, piracá é o que usava A sua mãe fazia aquela leite ferrado? Fazia 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 Você lembra como que era mais ou menos? Olha eu também fiz pra ele não ganhava Mas tinha ferradura pelo menos? Tinha É Isso tinha Tinha Ela vermelhava ferradura E apanhava lá Uma coisa desse café tropeiro né Isso é Jogava dentro do leite né É É isso é E tinha uma coisa de chifre também? A turma jogava chifre nesse remédio? É chifre de carneiro Chifre de carneiro Chifre de carneiro Esquentava e rapava assim É isso é Daí jogava ali Era pro leite ferrado? É Usava pra alguma outra coisa? É pra criança que a vida tinha desconfiada né Aí dava aquilo ali Dava aquilo É E você já ouviu falar de usar esterco de vaca como remédio? Já vi falar Mas sua mãe não usava não né Não não usava Mas já vi falar que a turma usava É De cachorro né De cachorro também É Já ouvi falar Já ouvi falar também É tem um senhor que falava né Que ele Ah é Eu não Não lembro o que que era bom Mas falou que era difícil que bebia mas que era bom né Pô só Só se não falasse o que era É Tá doido gente Aí é doido Meu Deus que bebia É mas a gente já ouviu falar também É Já ouvi falar mas não sei de ninguém que bebeu E sobreviveu É muito que passa no corpo Passou É então É É Eu lembro de bastante gente que dava remédio né Dava remédio né Dava remédio também É lá e benzia e depois dava remédio mas só remédio ensinava remédio de mata Sim É pra fazer Aham Fazer Fazer banho desse né E picada de cobra quando acontecia de cobra morder Então picada de cobra Eu vou te contar você tinha esses vencedores que E ele que salvava Vendia e dava remédio Principalmente o alho Alho É Que dava pra tomar Dava pra tomar alho É É É isso que o senhor lembra Lembro O meu pai e minha mamãe foi picada mas nem no picouro A cobra picou ele pegou um acorde marroco assim Aham A perna preta que vai protejou tudo Ele com a faca ele furava antes saiu o sangue Antes saiu o sangue né Daí o veneno não subia pra cima né Era pra não subir né Nossa Mas se a pessoa aguentar ali até A situação né O veneno saia e a perna preta que ia E devia tá passando mal né Daí foi escardando escardando e voltou normal É Nossa que perigo É perigo Porque quando tava Cortou o pé com o machado Cortou Deu um talho no pé assim e nossa Ele dava um talho pra sangrar é isso? É Do machado não Esse ele o machado Ah foi um acidente É ele tava cortando ali Escorregou e pegou no pé dele Daí curou só com piracá e escardamento também Escaudamento Nem médio foi Falava que usava picumã também Picumã Picumã passava também né É passava é E machucado aberto assim É isso Usava tudo isso aí Aham E as mulheres o senhor lembra que usava banha de porco no cabelo ou não? Usava Usava Pode ficar bonito? Fica bonito Fica brilhoso né Fica bem cheiroso também né Já dava um cheirinho bom Dava fome Dava fome né Dava fome Dava fome Dava fome Dava fome Meu Deus As coisas Tempo bom Tempo bom né né Divertido Aí você lembra muito da coisa do tempo de criança né É Da saudade né Zezé Da saudade né Zezé Tinha muita fartura né Zezé Então você vai ver a que tempo Banana Laranja Mamão Manga Perdiu Ninguém comprava Todo mundo tinha né Comia com fartura né Comia com fartura né É com fartura Depois do pé de bacana Que esse bacatão desse tamanho Estava tudo pudo embaixo Ninguém Ninguém vendia Porque todo mundo tinha E a mãe não fazia sabão? Não fazia Não? Faria lá de vez em quando Mas só quando tava precisando né Aham Mas não aproveitava aquela não E dava pra fazer né É dava pra fazer É Mas o senhor falou de vez em quando Porque ela comprava o sabão? Não Ela fazia Então fazia uma quantidade boa né Aham Entendi Depois que tava quase acabando Que lá dela Ah a senhora falou que não usava o abacate pra fazer Não não usava Abacate A mãe ficava tudo Apodrecendo Aham Não fazia doce pra guardar Fazia Mas não vencia bô Porque era muita fruta É muita coisa demais Aí você vai ver uns 10 pés de abacate Dando abacate É muito Muita coisa é E lá tinha muito né Aboba Então nós Fazia doce aboba Dava aboba pro povo Nós perdia né Podrecia tudo Fazia doce Fazia doce Que dava muita fartura Gente a terra responde muito né Se plantava muita coisa né Então hoje em dia eu saia para a nossa Eu veia aquele pedaço Era a nossa implantada A dona mesmo Era muito fartura Só mata Muita fartura Banana perdia E lá cortava 2, 3 caixas maduras Estava o outro adorrecendo Os passarinhos que deitavam e rolavam É A galinhada comia também Comia né Comia né Mas nem assim não vencia Nem assim não vencia Era muito Era muito que dava Que lá na Na beira do praia Que é o terreno do meu pai Tinha mais ou menos Um daqui Um daqui da avenida do Barbosa Assim E mais de uns 100 metros de largura Tudo banana Ah Fora fora Não Uns 400% É O povo era pobre Mas não passava fome Não passava Ninguém passava fome Podia ser simples de roupa De outras coisas Mas não de fome Hoje em dia a gente vê gente Que passa fome mesmo né Passa fome Eu conheço muito aí Poxa vida Que judia Hoje em dia tem pessoa aí Que um pão Ele é um banquete Tá vendo E saindo fora Para trás Tem que agradecer a Deus né E antes perdi as coisas Porque não tinha nem gente Para comer tanta coisa Que a natureza estava dando É para chegar a ver Fiançado Naquele tempo Nós Tinha de tudo né Fruta Saiu pomaço Não precisava levar comida Achava tudo laranja né Ia achando para o caminho Ia achando Goiaba São Goiaba Que o senhor paga dois E agora Perdiu um monte né Pô Seu Zé Quando o senhor era pequeno O que o senhor imaginava Que ia ser a sua vida Quando você tinha 10 anos Por exemplo Então rapaz Eu imaginava Eu sempre vi meus vôs falando Eles contavam Que nem agora né Vinha um tempo aí Que o pai vai matar o filho O filho vai matar o pai Naquele tempo Eles falavam isso Eu tinha 9 anos Vai viver doença aí Que não vai ter cura Ninguém sabia ler E aí tá passando tudo aí né Então a gente pensava Que será que vai ser de nós né Na criança né Você tinha medo Você tinha medo Tinha medo O que será que vai ser de nós Então quando chegar essa época Mas graças a Deus E tudo que eles falaram Passou tudo aí Tá acontecendo Tá acontecendo E olha Quantos anos né E vocês tinham rádio na sua casa O rádio não tinha Só depois Quase no fim Nós mudamos aqui pra cidade Aí nós compramos um rádio Não Não tinha mesmo Lá não tinha Nós compramos depois Aqui pra cidade Só na cidade É Daí nós compramos um rádio De pilha Um rádio Aham Daí que nós começamos a escutar Música Essas coisas Então seu Zé Falar em música O senhor hoje é professor né Hum De viola Dá aula de violão também Do Viola e violão É Como é que começou essa história Da música na sua vida Como é que o senhor interessou nisso Então daí Porque lá na roça Meu pai tinha uma violinha Ele dançava com a tira Com o líder E deixava a viola pendurada Que nem está ali Só que na parede Hum E eu começava a reinar Porque a viola eu escondi dele Não custava que pegada Hum Daí eu aprendi a tocar Afinar a viola Sozinho 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 Daí ele Ele vinha na cidade Quando ele ia trocar a corda viola Mas não sabia que eu tocava não Hum Aí ele pedia pra me encurdoar Aquele tempo não tinha encurdoamento Que nem sei que agora Era uns caracterizinhos Assim Uma corda amarela e uma branca Daí a gente media daqui Lá nos cravéis Assim Cortava Amarrava aqui Esticava Encurdoava a violinha Pra eu deixar no jeito Lá Daí É Depois Um dia Ele chegou lá Eu tava com a viola Daí ele ficou escondido Escutando Ver o que eu tava fazendo com a viola Daí ele viu que eu tava tocando Ele não teve coragem de achar ruim né Não Daí ele tava tocando melhor do que ele O que é isso Amarrava no atacuário Ele deixava 10, 12 espigas de mito no fundo da água Se eu chegar no terceiro A atacuário tava até tremendo Com o peito tava comendo Então essa turma da cidade ia lá pescar Chegava lá Desbocha de peixe Caçava um nonzolinho Só peixe grande E a turma ia lá E um dia ele falou pro patrão Ei, esse rapaz Moleque tá tocando viola Daí tinha um senhor Que era meio bão Depois falou Eu vou fazer uma violinha Aí quando eu falei Essa mãe chegou lá Com uma violinha de tarache Titinha assim Daí eu nem mei mais Aí cargaram viola, violão, pandeiro, tamborim Para não Meu irmão era mais pequeno Daí eu ensinei meu irmão a tocar violão também Daí eu comecei a cantar Que idade você tinha, seu Zé? Quando seu pai pegou o seu tocando viola? Doze anos Doze anos Desde os oito anos eu já mexi Ah, já fazia quatro anos que você tava fazendo escondido? Mas aí você ensinou seu irmão a tocar violão Você tinha aprendido a viola É Mas você aprendeu violão também E ensinou seu irmão É, daí ensinei meu irmão Sozinho, Zé? Sozinho você aprendeu? Sozinho Que legal Mas o senhor não comprava aqueles livrinhos assim? Não vinha Não tinha os livrinhos? Mas não vinha na cidade Ah, vocês não vinha pra cidade? Não vinha, é Mas vocês vinha pra cidade fazer o que? Ou era só o pai e a mãe que vinha pra cidade? É só meu pai e minha mãe que vinha Vocês ficavam lá pro mato? Nós só vinha Semana Santa, sexta-feira e amanhã vinha Vinha todo mundo Mas eu era da vez Só vinha meu pai e minha mãe Nem a vez nem minha mãe Só vinha meu pai Vocês vinha assistir a Via Sacra? É E tá Porque não tinha missa nesse dia também É Daí eu ia embora Aí outro dia Sempre quem vinha antes era meu pai Uhum Daí ficava lá pra Roça Ah Então até que idade Que o senhor ficou pra Roça e não vinha pra cidade? Até um... Acho que dezesseis Dezesseis anos mais ou menos É Estava trabalhando lá mesmo Então vocês eram meio bicho do mato É Meio índio Meio índio Não vinha pra cidade Não vinha pra cidade É difícil Agora quem sei eu não lembro Porque naquele tempo era... Quando eu conheci a Via Sacra Já tinha pegado Já tinha pegado Mas o tampo dela Ela era de madeira fininha É O tampo era Só que era mais grosso do que vocês usam aqui Era mais grosso Mais grosso Que era feito a mão né Era a mão? O tampo também era feito a mão? Feito a mão Tu tirava aquele cipi assim da... Nossa... Do formão E o som dela era bom? Não era muito bom não Não era muito bom Não era muito bom? Tinha um somzinho mas não... É Não é que nem essa zona aqui né É só porque vocês queriam fazer música mesmo né É Porque o som não era igual a essa Não é igual a essa aqui Uhum E depois que foi aparecendo essas violas aqui Daí elas também foram comprando Uhum Mas lá para a Rota quase ninguém tinha Era tudo escraveia de pau mesmo Mas o seu pai usava essa viola pra quê? Só pra catira e folia de rei Então seu pai era folião? Era folião Mas era mestre não? Não Ele ajudava Quem era o mestre era o meu tio Seu tio? É Ele que era mestre da folia Uhum Então ele que era responsável por tudo a folia A turminha Acompanhava ele Tá certo Então seu Zé Você aprendeu a tocar E cantar? Você cantava junto? Cantava Cantava também? Cantava Daí foi aprendendo a cantar Daí depois que nós pegamos A... A... Daí foi mais fácil Daí tinha... Já escutava né? Sentia o programa né? Tá certo Mas então se o senhor tocava e cantava Sua mãe tava em casa né? Tava Então ela sabia que o senhor fazia isso Sabia E ela ficava quietinha Quietinha Entendi já Entendi já Seu Zé, o senhor lembra a primeira música que o senhor conseguiu tocar e cantar? A primeira música? A primeira música é Deixa eu ver se eu lembro que eu ia... Queria que o senhor cantasse ela pra nós Eu acho que foi o... Acho que foi o... Acho que foi do... Boiá do Suni Tinoco Hum A toadinha né? Muito antiga mas... Quando o Suni Tinoco apareceu... Ele cantou esse... O senhor consegue cantar sozinho é? Deixa eu ver É mais doente aí Boiá da triste boiada Da entrada cheia de fogo Boiá do meu companheiro Tão bem Tão bem Caminha Tão só Levando Juntos A saudade Veles Verandas Guardadas Azenas E Coisa Tão Eu posso O vento Da entrada Saí de casa, menino Deixei chorando meus pais Cresci no mundo sozinho E não voltei nunca mais A irmã A irmã De esta casada A mãe Que nunca Me esquece Meu pai Disser Que está velho Irmão Já Nem Me conhece A relva me beijo rosto Sereno me faz carinho O vento faz serenata Aonde eu durmo sozinho A estrelação me aguarda Posso dormir sossegado E quando ela vai embora O sol vem o torneio gado Arleza e na despedida Eu tenho que desfalsar Quando uma lágrima rola Caindo no meu olhar A poeira vai levantando No céu formando letreiro Espalha em letra de pó Lembrança de um boiadeiro Que bonita Lindo, seu Zé Obrigado É isso, seus budas Muito antigos A gente emociona Se emociona Sotaque Aí tudo firmão É isso aí Então é É um coisa que a gente não esquece Quantos anos, né Como é que não esquece No comecinho No comecinho Você tava meio dificuldade de lembrar Tava dificuldade de lembrar Depois foi Depois foi No começo Eu tinha esquecido A primeira fase dela Isso, é Mas agora depois Eu lembrei o resto Mas também Quanto tempo que eu não canto ela Então, seu Zé Eu sei que depois O senhor começou a tocar Com o seu irmão, né É Conta um pouquinho Essa história Como é que foi O senhor ainda morava lá na roça? Morava na roça lá Como é que foi? Então, depois que essa turma Descobrir Que tocava lá Aí ele tinha festinha Que ele Iam lá Ele levava Aquele tempo Tinha Caminhonetinho, né Pegava E ia lá Pedia o orro Para o velho Trazia A nós tocava a noite Então, outro dia Levar a nós lá na roça Pedia o orro Para o velho Para o pai, né Você está falando Porque vocês tinham o que? 14, 15 anos 14, 16 anos Então, eu tinha que pedir Para o velho Chegou a hora Que marcou Que ele está lá Tinha que estar de volta Que estar de volta E sempre ele vinha Eles iam buscar A nós e trazia Depois, quando Foi Aí, desde a morar Naquela cidade Mudei na roça Aí, foi uma turma E vindo aí tocando Falei assim Eu vou levar Você fazer um teto Lá na rádio Não é que o medo A rádio da curva É na rua 15 Daí, o abitrúcio Nós na rádio Tocamos lá Eu falei Sinto perdaçado Ele falou assim Ah, vocês Vocês vão ficar escalados Aqui no Pogano Tudo nisso Aqui Ixi Falei Nossa senhora E sabe Naquele tempo Ele pagou 500 Merré Era bom Esse dinheiro Porra Vocês ficaram boas Nós chegamos Na casa Estão acertando O que o pai achou O pai achou muito Nossa senhora Quanto dinheiro É O dinheiro Mais de 3 semanas Servia Mais de 3 semanas Pagou Nós cantamos Uma hora Uma hora Ali só Na rádio Na rádio Aí vocês tinham que ir Todo domingo Todo domingo Aí daí Já foi comendando Aí 500 merré Que tinha bastante dinheiro Aí uma entrada Do cinema Era 500 ré Passado o ano Já havia bastante dinheiro O pai ficou bobo Ficou bobo Nossa E daí Com o meu irmão Depois Cantamos até A 23 anos Daí ele casou primeiro Daí ele falou Agora vou ter que fazer Um pé de meio Aí entrou em fábrica Aí fechou Aí eu fiquei Queimou um pouco Mas vocês trabalhavam Do que? De pedreiro? Não Meu irmão Trabalhava na Ele entrou Na Na terceira Paraíba Depois foi para o Canebo Agora eu trabalho De pedreiro De pedreiro De cozinha da Roça Eu comecei de pedreiro E trabalhei 42 anos De pedreiro 42 Mas da viola e do violão O senhor nunca largou Não Trabalhava de dia e de noite Pegava na viola Depois eu trabalhei De pedreiro Que eu comecei a tocar Na orquestra Do Braia Daí ó Sim Aí o doutor André Pediu para mim dar aula Então eu não queria dar aula Falei Ah doutor Você vai desculpar Mas eu tenho pouca leitura Falei que pouca leitura Nada Você vai dar aula Ele era brava Aí quando fizeram a ficha Vinha lá Eu comecei Falou Se não der certo Você sai Então eu entro agora lá Quantos anos você está dando 27 27 anos da nova Que beleza Então quando vai para Não precisa repetir Pode vir aqui Passei direto no teto E hoje em dia O senhor vem Que tem o peão Que tem faculdade De música É Não é para menos Porque o senhor tem o dom Eles tem que estudar Uma coisa que o senhor tem Natural Na hora de fazer O negócio aí De premiação Para entrar na tua aula Eu estou junto Com ele Da 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 faculdade Que legal Você vê aí Não tem nada Da meu lado E a gente tem muito apoio Do povo também A gente A pessoa humilde Sempre leva vantagem Todo mundo ajuda É verdade Com certeza O senhor Zé E aí Vocês começaram a compor Também não Ou era só Contar a música dos outros Depois que Mudei para a cidade Eu comecei a fazer As letras Então eu vi bastantinha Letras Agora que a gente quase não lê Depois eu comecei a dar aula Daí te esquece Eu tinha as cópias E aí eu formei uma dupla Capaz que o senhor conheceu Até alguém que trabalhava na fundação motorista O Cândio Não, acho que não Conheceu E daí formei uma dupla com ele Sim Aí falou O senhor tem que dar Só cantando música É nossa Daí falou O senhor dá cópia aí Para mim Estudar lá em casa Daí eu peguei o caderno de música E dei para ele Daí não sei o que aconteceu Ele com a patroa dele lá E se não entender Ele foi embora O Pernambuco Levou tudo Levaram embora E as músicas Era a composição sua Levou tudo Na sua cabeça não ficou Só alguma E a ver o centro Se lida para lembrar Mas não É Tem que fazer tudo de novo E agora E aí Mas tem alguma Que o senhor gosta mais Da música que o senhor fez Eu tinha bastante Muita boa História Depois apareceu Um senhor Que também ia fazer Farcherio Com mim Mas eu Agora Agora quase que eu não lembro Quase nenhuma Tem um Tem um pagodinho Tem um pagodinho O pobre trabalha muito Mas sempre a área Recebe por Macaque que quebra Gás E curulha Que gavotoso Mineiro gosta de queijo Baiano gosta de coco Quem só pensa no dinheiro Acabar ficando louco Na casa Na casa que a mulher Manda O homem entra no forrer Motorista Depois dessa Por dentro Do macete Por isso O Brasil Afora E frego é Maga de colete Pra quem Tá passando Fome Fome é um pedê Frango é banquete Eu nunca vi empregado Que falei Vem do patão Nunca chega sem cruzeiro Quem nasceu pra ser Tostão O lugar do pato velho É a panela de pressão O homem que fala a verdade Muito bom Legal Muito bom É Pagodão Legal Ô seu Zé Os homens que tocam e cantam É mais fácil de arrumar mulher Não é não? É É Só comprova isso Então conta aí Como é que você casou com a sua esposa Como é que você conheceu ela Onde é que ela morava Lá no Freita No Freita É Então aí eu tocava na festa da carpição Aí fiquei conhecendo ela A família dela Depois comecei a jogar bola com a família dela Conheci-me Mas você já tava de zóio nela? Já Já Aí o pai dela tomava quando um cafezal grande lá Ela trabalhava na rosta Carpi café lá Daí conheci-me Comecei a namorar e no fim Casando Tá, mas peraí Eu quero que o senhor conte Como que foi o namoro O namoro é Ia lá Ia na casa Eu passear Tomava café Conversando com o velho ali Mas Ela não ia Vem perto Vem perto É Meu facão na cintura É Só de zóio Só de zóio Não trocava bilhetinho Nem bilhetinho Não Então E tinha que pedir pro pai, né? Tinha É Foi o senhor que pediu Ou mandou alguém pedir? Não, eu mesmo O senhor foi? Pediu se podia namorar ele Meio quietão É, você sabe com isso Dá aquele mandamento, né? Daí depois que Daí marcamos o casamento Nós casamos Aí entrando na hora Que Daí saindo Vem embora No casamento Não teve forró Não foi Sandã São Gonçalo Foi São Gonçalo? Ele fez lá Ele que quis fazer Quis fazer Porque geralmente É o pai da noiva É, o pai da noiva Aí eu Dei cantar e dançar A noite inteira São Gonçalo Daí na hora Daí na hora De vir embora Ele falou assim Você vai embora Mas se quiser abortar A casa tá aí Aquele me queimou E eu Eu escutei Falei Putz Não tá confiando em mim não Mas peraí Não era no dia Do casamento? Ele falou pra filha É, falou pra filha Ah, falou pra filha Não era pro senhor Não Claro, é Daí Foi Olha só Não tinha nem trabalho Tava de noite Fazendo o pé de meia Daí Aí vocês foram morar onde? Não, eu pagava aluguer aqui na Vila Sinhã Vila Sinhã Ali tinha pouquinho a casa O senhor tava de pedreiro? Tava de pedreiro E ela saiu da roça e veio pra cidade? Veio pra cidade Daí Depois passou uns tempos Pagando aluguer Daí compremos aqui Aqui Quando eu comprei Eu pagava dois mil reais por meia A prestação do terreno Ah, e o senhor que construiu então? É construir uma casinha Aquela da frente pro meu pai Aquela que tava fechada De guardar Não, eu morava ali Daí o pai dela vinha da roça Já não ia mais na casa do filho Tinha seis filhos aqui Vinha direto Daí Chegava Eu sabia do que ele gostava Ela falava Já deixava tudo no jeito Saia do avião E trabalhava Domingo direto Chegava Aí o avião chegava Cinco horas Ele tava indo Pra daí ir embora Daí os filhos falavam assim Mas o pai não vem mais Que em casa só vai na casa cedo E a Néstor casou bem casada Ai, que bom Falei, graças a Deus Eu acho que ele fez aquilo Pra cutucar o senhor E graças a Deus Nunca tivemos Bate-boio Se não saia aqui de casa Ô, seu Zé E a assombração? Não tinha lá pros seus lados? Então, a assombração Naquele tempo dela A pessoa mais tinha medo De assombração, né? Você tinha medo também, Néstor? Tinha Tinha Não tava os outros, né? Na roça? É Não tinha gente Não tinha bandido Mas tinha gente valente, né? Qualquer coisinha, né? Não tinha tapa Não tinha faca Espingarda, né? Aí onde caía Já era uma Santa Cruz Era uma Santa Cruz ali Ai, que Deus Então, a gente Eu pensava lá Em tal lugar Que num passo lá Que é perigoso de noite Então, a gente Tinha medo, né? Você já viu alguma coisa? Não Não, eu vi Eu vi com meu pai Eu, meu pai E um tio Que morava aqui Aí foi tocar Catir na casa do homem Lá no Pra lá Da 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 Na fazenda do poço E a estrada Tinha um matão Pelo lado de baixo Pra cima Um calipeiro Só aquele tri no meio E daí Eu não fui ninguém Ainda cada um Falei pra dez Do lado Falando assim Ah, rapaz Não vai ter nada não O homem não vai vir Cantar não Aí pra nós Vim embora Aquela hora da noite A pé E tinha um senhor Que já faleceu Também no tarde De Zé Mar Daí nem vinha Ele com um pandeiro Meu tio Tava com a violinha Mas vinha Quepim E ele com o pandeiro Daí quando chegou Perto de um aponte Assim Deu um grito Pra baixo No mato, né? E ele tava Tando Deu O outro E aí Meteu a mão no pandeiro Daí que ela arndeu Começou uma ventanina Que ele perguntou Quando tava Daí meu pai Falava Aperta Eu pego O negócio Tá feito Peraí que o sombração Meteu a mão no pandeiro dele? Não O bicho gritou Lá no pandeiro E ele respondeu O grito Daí aquele grito Com o pai Meu André pro mato Aí quando chegou Saindo Dentro do mato Assim Meu pai parou Falando assim Agora vocês ficam E vão um pouco Ali na frente É o Jorge Daí foi um pouquinho Pra frente Daí peguei um desvio Da trás Daí falei Agora você aperta o pé Meu pai sabia Muita reza Daí Porquê Mas você vai Lá nós andamos Aqui Uma daquilo Longe mesmo Eu escutava o grito Do negócio Tava gritando Na coisa De um cara Que tava gritando Com gás Aí minha mãe Tava pousando Na casa Da mãe De Zé Mar Aí meu pai Chegou Bateu na porta E falou Abra a porta Mas não acenda a luz Não Não podia acender a luz Porque quem tá Assombrado Não pode Daí ele entrou Dentro da casa E falou Entra aí Que eu vou ali Já mordo Daqui a pouco Ele veio correndo Entrou e bateu A porta Bateu no pé de vento Na porta Pra ele arrancar a porta O louco Ele sortou A mulher tinha amarrado O bicho Ele sortou E o bicho Bateu no pé de vento Só Uma passada Acabou o vento Acabou tudo Daí ficamos lá Até acabaram de amanhecer O dia Sem luz Sem nada Aí outro dia Levantamos Fomos embora Mas peraí Vocês dormiram ou não? Não Ninguém conseguiu dormir Você não dormiu não Nem Ficava só soltando Seu Zé da Viola Seu pai E sua mãe Eles eram muito bons Pra vocês Graças a Deus Eles muito cuidadosos Então a gente não tem o que Desfazer Mesmo que fizeram de tudo Pra ir É dar essa impressão Mesmo Então a gente Como eu disse Não tinha dinheiro Não tinha roupa boa Mas o que comer Não faltava Saúde também Eles se preocupavam muito Eles se preocupavam muito Com vocês Precupavam O senhor falou de pé no chão Quando é que o senhor Botou o primeiro sapato no pé Quatorze Quatorze Mas não era sapato Aquele chinelo e barbante Sabe? Chinelo e barbante Lembra? Eu não conheci isso Mas todo mundo da roça Fala que o primeiro sapato Foi chinelo e barbante A sola Deu tecido e barbante Tecido e barbante E um pano por cima Isso Porque lá o sapato Não podia molhar Cachava só pra ir Tirar o punhal nas colas Porque se molhasse Encercava tudo Estragava tudo Você usava pra vir na cidade? É só pra vir na cidade E quando entrava na cidade Saia da cidade Tirava o punhal nas colas Já tirava Hoje em dia A criança acaba Saindo o beijo Já tá de sapato Já bota um sapatinho Venta andando Já tá de sapato Já tá de sapato E a gente andava Aquele mato de espinho Lá de descarga Muita cobra Que tira O pé era tão grosso Que nem entrava espinho Chutava pedra Chutava pedra Que nem se tivesse Agora a gente diz Tirar o sapato Saia aí Sai mancando Já dói É mesmo Pra você ver Mas a cidade Tem gente Criançada Eu vou pra canto Tem que ver Mesma coisa Eu vejo adulto Que não gosta De usar sapato Não gosto Eu sento A senhora Saio pra esse cantão De usar um negócio Tocar catum Eu vejo catum Eu lembro tudo Você lembra? Já passei Isso aí também Não tinha sapato Tinha nada Seu Zé O senhor tem saudade Daqueles tempos Tem O senhor tem mais saudade Daqueles tempos Então aqueles tempos O senhor fazia As coisas tudo Com gosto Não tinha perturbação O senhor fazia coisa Todo mundo Dava valor No que fazia O pessoal da cidade Lá gostava Nossa Que farturão Lá na cidade Não tem nada Disso aí Então ninguém A gente lembra Que lá Hoje em dia O senhor vai nascer E todas as coisas Não é o mesmo gosto De apanhar Na hora No pé Então A gente pensando Bem da saudade E por que o senhor Não mora na roça? Eu queria morar Mas agora você vai ver Com essa gente Trabalha Que se for para a roça Não tem Eu comprei Um pedacinho Lá nos freitas Comprou lá? Comprei Daí eu Eu mesmo Levantei a casa Prontei as coisas Lá Mas depois O mentor Começou a entrar O ladrão lá E eu não podia Ficar lá Trabalhar para cá Eu sei que Lá não é mais roça Agora Não, agora não é Um dia eu cheguei lá Para a casinha Mentei que é boa Para a Quatro comas Em cima Dois quartos Sala E um banheiro E embaixo Uma cozinha De cinco por seis Nossa Embaixo Um ar de tanto Sobradinho É E daí Eu ia E nesse fim de semana Se eu chegava lá Levava o CD Para me escutar Lá Ficava o dia inteiro Quietinho Mas depois Um dia Eu fui No fim de semana Fui lá Cheguei lá Quando eu bati Os olhos Na cerca A porta estava aberta Aí cheguei lá Tinha arrancado a porta Carregar a televisão Aí Em vez de eu ficar deitado Já vim Voltei Comprei a porta Troquei a porta Ponhei E ponhei outra porta E daí Ficou lá Passou uns quatro meses Tornaram e quebraram De novo Aí limparam Levaram as coisas De cozinha Levaram e quebraram Embaixo também Há dois anos e meia E eu prendi Bacateiro Manga Cerrola Amêxta Seu Zé Eu vou falar uma coisa É que o senhor está Muito perto de São José Mas a gente está Em São Luís de Paraitinga É tão sossegado Ah mas lá Não tem nem Direito pela televisão E lá é um lugar legal É bom lá É tão sossegado Lá Seu Zé Então se eu vir A minha filha Fazer isso aqui Deve comprar o taxado É que tem que morar Tem que morar Se não morar Tem que ficar lá É difícil E mesmo morando É difícil Tá vendo Ô Seu Zé O senhor está dando aula É o seu trabalho agora O seu trabalho de pedreiro ainda ou não? Não Aguacate Colô não aguenta Faz pra mim Faz pro senhor? Pra mim Mas pra trabalhar Se pegar serviço grande Não dá mais Colô não aguenta Mas o senhor toma algum remédio Alguma coisa? Não Não Agora que eu estou Hoje eu vou no mesmo Por causa dos veios Mas o osso gasta Sei O Beto falou que não era pra gente fazer muita força Evitar de pular do garra Subir na escada Evitar de pular Pular do garra Igual que se eu fosse uma criança Ele falou Até o quarta-feira passado Eu fui lá Ele fez uma aplicação de mil roubos 100% Igual hoje eu vou fazer outra Ele falou assim Meu senhor é índio Eu falei Mais ou menos Você é forte demais Mas eu perguntei se o senhor toma remédio Parece sim Em geral nada? Não Não toma nada? Pra pressão, nada E a bela, nada Parabéns Obrigado Muito bom Que Deus ajude o senhor Conservar essa saúde Parabéns, Jesus Isso é bom Porque relaxa Relaxa Isso Tem a aplicação Eu faço alongamento Lá pra casa Então agora eu estou fazendo Levanta o cedo É bom mesmo É Me honrou bastante Agora se Deus quiser Ele faz outra Legal Aí vai Ô seu Zé Então eu perguntei Se o senhor está dando aula Daqui pra frente O que o senhor espera da sua vida? Se o senhor tem algum sonho? Se o senhor quer realizar alguma coisa? Eu acho Que está quase tudo realizado Quase tudo? É Quase fácil Só falta o que? Você pode falar? Só falta abrir um restaurante Pra minha filha Ah Legal Pra filha É Você vai ajudar ela? É O prazer dela é ter um restaurante Ela faz de tudo Quanto é comigo Ela dá pra cozinhar Então se eu quero ajudar a filha Ela tem um restaurante É Ela Ela também Agora cada um já tem a sua casa O meu filho tem a 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 casa O que é sorteio Eu compro o apartamento A minha neta e esse que casou Ela é casada Tem apartamento também Tem o carinho A minha filha tem o carro E também Só falta o restaurante Bota o restaurante Então tá bom Mas Deus dá o jeito pra tudo Ah, dá Vai conseguir Conseguir Isso aí Você quer perguntar Alguma coisa Pra ele O seu sério Eu queria que o seu Encerrasse com uma musiquinha Uma musiquinha É Agora o seu fica solto Aí pra Tá Deixa eu ver o seu lema Não vou cantar o seu lema Não vou cantar o seu lema Não vou cantar o seu lema Abra a janela Abra a janela Abra a janela Fecha a cortina É madrugada Porque a lua vem surdinha É madrugada Porque a lua vem surdinha A madrugada é bonita A madrugada é bonita no sertão É madrugada no sertão É madrugada porque a lua vem surdinha Lá na roça tem porteira Na cidade tem portão Na roça é carro de boi Na cidade é canião Se não fosse o roceiro Não tinha limitação Eee Taca mais uma Taca mais uma Seu Zé, essa música me levou a inchada e a caneta, né? É Navei caneta E se não tem inchado Como é que, ó Que quem opera a caneta vai comer, né? É, então É certo? Taca mais uma, Seu Zé Mais uma? É, tá bem Taca mais uma Taca mais uma Taca mais uma Taca mais uma Minha viola foi viola caipira A viola tá menina e o viola quis suspir A viola tá menina e o viola quis suspir Quem gosta do sertaneio faz fofoca e admira Quando nós pegar na viola o corpo do suspira Todo mundo já conhece é o jeito do caipira Oi minha viola, oi viola caipira Oi minha viola, oi viola caipira A viola tá menina e o viola quis suspir A viola tá menina e o viola quis suspir Esqueci a música Esqueci a música Esqueci a música É que eu lembro pra lembrar o outro verso mas não lembro Eu acho que você já tocou Mas faz muito tempo que eu não canto Eu lembro que você já tocou essa outra vez Então faz muito tempo que a gente não canta A gente não começa a dar aula, a aula não esquece da música Mas porque o senhor tá tocando menos agora? Você tá tocando menos, o senhor tá dando muita aula? Muita aula Não sai pra tocar mais? Sai, fim de semana sai Mas daí o repertório é... É outro repertório, né? Toca qualquer uma, que só toca sempre Senhor? Toca qualquer uma Que só toca sempre Sim Canta Então, vim oderie Você quer cantar com ele? Não Só que se arca não é que anda junto Não, não, não Não, não, não Vamos? Você não quer? Não, não, não Não, não, não Você não quer? Você não quer? Não, não, não Não, não Não, não Casinha junto eu te adeus Há muito tempo eu parei aqui Meninha velha eu vou recortar Quanta boiada eu já conduzi Foi peranteiro e ao me ver passar Você sozinha me assinando a mão Até que um dia eu ainda fiquei Preso no vaso do teu coração Vem ali está O meu perante não vou ver os dois peixes Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Naquela viagem não cheguei E o fim foi a boiada e com você fiquei E o que eu me desafio pra mim Não é de ouro meu perante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele que me deu você E foi você que me deu tanto amor Vem ali está O meu perante não morando e peixe Vou cuidar melhor Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Não é de ouro meu perante não Mas para mim ele tem mais valor Não é de ouro meu perante não Não é de ouro meu perante não morando e peixe Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu tanto amor Porque foi ele que me deu você E o show que eu faço por aí É Vou ganhar um preminho Você fica contente com os premios? Mais nem Mais nem Ele gosta Ele gosta Então Seu Zé Eu queria que você filmasse Porque eu quero conversar com ele Filma nós ali Filma Porque apareceu Seu Zé Está aparecendo? Tá Seu Zé Eu fico muito agradecido De o senhor ter concordado De fazer essa segunda entrevista Porque Eu já disse pra minha esposa Toda vez que eu encontro o senhor Eu saio melhor do que eu Então assim O senhor faz muito bem pra gente Encontrar com o senhor Com esse sorriso que o senhor tem É muito bom Obrigado Posso dar um abraço? Posso Deus te pague Do senhor Serviço do senhor Eu que agradeço Eu que agradeço Nossa Muito bom gente É um prazer ter o senhor aqui em casa Tanto tempo nem conhece né? Agora o senhor não estava no museu né? Não estou não Agora eu estou solto no mudo Um dia nós vamos encontrar em São Luizinho Pois é Uma boa ideia viu Olha De vez em quando tem umas rodas de viola lá Mas eu convido o senhor aí Na nossa casa o dia que o senhor quiser Tá bom Tá bom O senhor está folgado que dia assim? Ah só quando sair de ferro agora Quando que é essa série? Só no fim do ano Nossa Mas sábado e domingo também não É direto Ixi Então é só no fim do ano Ó mas vai ser um grande prazer o senhor estar lá É uma honra De repente o senhor gosta daquele lugar e fala assim Nossa mas aqui é uma roça sossegada Obrigado Eu sempre venho pra televisão O lugar está tranquilo né? Ah mas eu quero levar o senhor lá então É muito bonito Eu vou mostrar pro senhor lá que É tudo gente honesta né? E é e parece que nós estamos assim quarenta anos pra trás lá Sim Assim tem muita gente caipira aí ainda sabe? Eu notei aqui lá pela televisão É diferente daqui assim É muito diferente É O jeito do pessoal conversar né? Você vai se sentir em casa lá É isso aí Obrigado Obrigado senhor Toma um cafezinho aí ó Vamos tomar um café Vou pegar um copo lá pra senhora tomar café Não precisa não porque eu não tomo açúcar Não? Ah é? E eu também não sou muito cafezeiro seu Zé É? Não sou Eu agradeço Nós viemos aqui por causa do senhor não é por causa do café não Não sou, cara Mas... É PASC Um É É É É É É É Amém. Amém.